Na agenda com o Fundo Soberano Russo, o consórcio dos governadores do Nordeste e da região da Amazônia, nós tivemos um acerto para que seja mantido o contrato. O contrato com 37 milhões de doses, um contrato em que já na próxima semana apresentam o cronograma. Nesse cronograma nós vamos ter, como foi a aprovação da Anvisa, um primeiro momento com a entrega do equivalente a 1%, neste caso algo como 1,5 milhão de doses aqui para o consórcio, cerca de 4 milhões do contrato com o Ministério da Saúde. E com isso a gente garantir esse acompanhamento. O lado bom é todo o empenho por parte da Gamaleia, do Ministério da Saúde da Rússia, por parte do Fundo Soberano Russo em colaborar com o Brasil com essa compra de vacina Sputnik, uma vacina que também eles já anunciaram, já tem experiências de países menores, como São Martínio, onde já aconteceu a vacinação de 75% da população e já praticamente sem infecção, adoecimento, óbito em razão de Covid-19. Portanto, muito importante para salvar vidas no Brasil.